Sou Nuno Camarneiro, professor e escritor. Houve um professor no sexto ano de português, que era o Vítor Cação, que fazia todas as semanas, à sexta, em vez de dar uma aula convencional, fazia um jogo em que dava um tema, nós constituíamos-nos em grupos e cada grupo produzia um texto literário, uma composição. E fazíamos um concurso a ver que grupo é que ganhava. E esta forma, aparentemente tão simples, fez com que ganhássemos cedo o gosto por escrever e fez até que alguns de nós descobríssemos que gostávamos e tínhamos jeito. Recordo-me que havia sempre um de três grupos que ganhava, ou três pessoas de quem o grupo ganhava sempre, que era eu, era o Alexandre que ficou o meu grande amigo para o resto da vida e era a Edith com quem vinha a casar. Tinha várias, mas sobretudo português, inglês e as físicas, melhor, as ciências. Física, biologia, química, matemática, eram as minhas duas grandes paixões. Não saberia dizer nenhuma em particular, mas eu acho que os momentos mais importantes e mais felizes da escola é quando a escola deixa de ser simplesmente uma instituição e professores e alunos se aproximam uns dos outros e conseguem comunicar de forma, não só através do programa e das aulas e das lições, mas de uma forma mais íntima e mais humana. E isso, felizmente, acontece algumas vezes. Não, quando eu andava na escola eu só queria ser cientista. Vem muito mais tarde, eu queria ser escritor. A escola de hoje parece-me mais elástica, menos rígida do que era antigamente. O que tem coisas boas e más, não é só bom. Às vezes também não sabemos em que lugar estamos do lado dos professores e os alunos também às vezes se confundem. Mas sim, é um bocadinho menos rígida, mais flexível e quando isso consegue ser aproveitado eu acho que é positivo. que aproveitem a escola, que puxem pelos professores porque eles normalmente podem dar mais do que achamos, do que quando se é aluno pensamos que podem dar. e há mais para aprender na escola do que o programa. Esse é o grande desafio. Que, enfim, o mesmo que digo aos alunos, que encontrem mais nos alunos do que às vezes os professores pensam que vão encontrar, que não percam a paixão, que não percam a paixão pelo ensino, que não percam a paixão pelos alunos e já agora, muito importante, que não percam a paixão pela leitura.